Fiz parte do primeiro elenco da São Paulo Companhia de Dança e para comemorar esse momento tão especial, esses 15 anos, eu trago uma memória lá de 15 anos atrás, em 2008, quando a gente estreou com o Polígono. Foi um momento muito desafiador para a equipe, a gente não se conhecia e levantamos um espetáculo lindo que estreou a São Paulo Companhia de Dança. Há 15 anos eu estava lá na estreia e depois nunca mais perdi nenhum espetáculo. E alguns até que eu ouvi mais de uma vez. Trabalhar na SPCT não foi apenas mais um trabalho, foi conhecer as figuras da dança, foi mergulhar na produção dos espetáculos. Os melhores coreógrafos e as melhores linguagens, essa companhia trouxe um marco muito importante para a minha carreira profissional. E, nossa, eu conheci o mundo com a São Paulo e eu tenho certeza que o mundo pode conhecer um pouquinho do Brasil através da São Paulo também. E que é o nosso grande orgulho, o nosso grande xodó aqui do país para mostrar a qualidade da dança no Brasil, né? Tanta gente envolvida, tantos talentos, tanta história e a história da São Paulo Companhia de Dança é também a nossa história, né? Como público, como apaixonado pela dança. E nós somos muito gratos à São Paulo Companhia de Dança porque realmente a nossa amizade também foi muito fortalecida por vocês. Porque quando eu assisto as obras e os bailarinos, assim, me dá um sentimento que não dá nem para explicar. E vocês me inspiram todos os dias através da dança. Não só pelo trabalho maravilhoso que faz no palco, mas também fora dos palcos. Trabalho de formação, trabalho de registro histórico da dança. Gostaria de agradecer também a parceria com oficinas, workshops, inúmeros espetáculos que pudemos participar, o que fez uma grande diferença na formação dos nossos bailarinos. Eu tinha uma frase que eu brincava quando eu trabalhei lá dentro, que eu falava que a companhia de dança era um espaço cultural disfarçado de companhia de dança porque a gente atuava em muitas áreas da cultura. A arte de vocês transforma vidas e transformou a minha de muitas maneiras. E falar parabéns a você e a vocês que fazem parte desse elenco, da direção, da produção. E aqueles que, assim como eu, fizeram parte dessa história. E que venham muitos anos de arte, dança e brasilidade. Parabéns! Parabéns, São Paulo Companhia de Dança. Vida Longa! Vida Longa, São Paulo Companhia de Dança. Feliz aniversário. Tchau! Tchau, tchau.